Preto Se você quiser É claro Se não quiser Tudo bem, meu bem Mas tente Compreender Morando em São Gonçalo Você sabe por Hoje à tarde A ponte engarrafou E eu fiquei A pé Tentei ligar pra você Eu jogo pra ti O orelhão da minha rua Estava escancareado O meu cartão Tava zerado Mas você crê se quiser 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 E você crê se quiser Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.